Anteriormente em Ever After High Ai, minha fada madrinha, você nunca esteve em Ever After? Bom, então segura sua coroa para o chapelástico passeio! Ever After High é uma escola para as próximas gerações dos contos de fadas onde cada aluno é cobrado a seguir os passos de seus pais nos contos assegurando que a sua clássica história continue a ser contada Até que uma certa vez, no dia do legado, Raven Queen, a filha da Rainha Má fez o impensável, o impossível! Ela se recusou a seguir o seu caminho para escrito e não assinou o livro das lendas Agora, nenhum destino está seguro Acontece que o livro que a Raven não assinou era falso E durante o grande baile de máscaras, a nossa fabulosa mocinha deveria encontrar o verdadeiro Mas vamos supor que a Briar tenha achado o livro e decidido que ela não quer dormir por 100 anos e acaba jogando o livro no fundo de um poço E com essa reviravolta, o livro das lendas acaba caindo no país das maravilhas Dois amigos se perdem tentando devolvê-lo Mas durante a jornada, a gata risonha troca o livro por outro livro de enigmas que acaba virando tudo de cabeça pra baixo na feira anual de primavera E a magia e encantamento de Ever After High fica em risco Mas no fim, com as nossas meninas trabalhando juntas, elas são capazes de reverter a maldição e salvar a escola Mas o destino da Raven e do livro das lendas ainda está no ar E só existe um lugar onde este mistério poderá finalmente ser resolvido No País das Maravilhas No País das Maravilhas Em agosto No País das Maravilhas No País das Maravilhas Obrigado.